A cada dia novas conquistas, fruto de muito planejamento e trabalho. Reduzimos os custos e investimos na capacitação e orientação dos gestores. Modernizamos nossa forma de trabalho, aumentando nossa produtividade. Fiscalizamos os gastos e atuamos de forma compartilhada e inovadora na saúde, na educação e no meio ambiente. Somos o TCE-MT e estamos trabalhando, evoluindo e construindo juntos um futuro melhor para você. Música